Vento forte, tempestade, aqui é tal, eu dou ordem Por que tens medo, homem sem fé? Apenas com uma palavra eu mudo tudo Por que tens medo, homem sem fé? Eu sou aquele que o vento e o mar lhe obedecem Em meio a esse vento, eu estou te preparando Eu estou te ensinando, eu estou te refazendo Em meio a esse vento, eu não te abandonei Nem um dia sequer te deixei O que eu faço mude, tu não entende Eu estou te ensinando, eu estou te ensinando Vento forte, tempestade, aqui é tal, eu dou ordem Por que tens medo, homem sem fé? Apenas com uma palavra eu mudo tudo Por que tens medo, homem sem fé? Eu sou aquele que o vento e o mar lhe obedecem Em meio a esse vento, eu estou te preparando Eu estou te ensinando, eu estou te ensinando Eu estou te ensinando, eu estou te refazendo Em meio a esse vento, eu não te abandonei Nem um dia sequer te deixei O que eu faço hoje, tu não entendes Eu não entendes nada, eu sou o dono de tudo Eu não entendes nada, sou teu porto seguro Eu não entendes nada, e não é pra entender É só pra confiar, eu cuido de você Eu não entendes nada, eu sou o dono de tudo Eu não entendes nada, sou teu porto seguro Em meio a esse vento, eu não entendes nada Não entendes nada, e não é pra entender É só pra confiar, eu cuido de você Em meio a esse vento, eu estou te preparando Eu estou te ensinando, eu estou te refazendo Em meio a esse vento, eu não te abandonei Nem um dia sequer te deixei O que eu faço hoje, tu não entendes Em meio a esse vento, eu estou te preparando Eu estou te ensinando, eu estou te refazendo Em meio a esse vento, eu estou te abandonei Nem um dia sequer te deixei O que eu faço hoje, tu não entendes